Teste para identificar a pessoa com o Covid-19. O ministro da Economia, Paulo Guedes, agora defendeu que as empresas façam o teste para identificar funcionários com o novo coronavírus. Atenção, você que está trabalhando agora, segundo o Ministério Federal, o ministro da Economia, ele deu essa declaração depois que o governo publicou um decreto ampliando a lista de atividades essenciais que podem funcionar durante a quarentena. O patrão, o dono da empresa, vai ter que bancar os testes para os funcionários durante esse período. Vamos ver. Desde o início da pandemia, o governo federal já classificou mais de 50 atividades como essenciais. Entre as áreas que agora entram nessa lista estão serviços de apoio aos motoristas nas estradas, como comércios, oficinas, restaurantes e hospedagem, borracharias e locadoras de veículos, indústrias de aço, alumínio, cerâmica, vidro e também de matérias-primas para produtos de saúde, higiene e alimentação. E o atendimento em agências bancárias para programas emergenciais. O novo decreto exclui algumas atividades como coleta de lixo, esgoto ou serviços de táxi, que são atribuições de governadores e prefeitos. As mudanças no texto foram feitas pelo governo para se adequar à decisão do Supremo, que também deu autonomia para estados e municípios definirem medidas de restrição e isolamento social. Com a retomada de mais setores, o ministro da Economia defende o papel dos empresários na identificação de pessoas com o novo coronavírus. Paulo Guedes participou de uma videoconferência com representantes do setor de varejo. Façam testes semanais nos funcionários. Então o funcionário chegou, faz o teste, tá infectado, vai pra casa, não sai, vai embora, vai pro isolamento. Ah não, tá bem, continua girando. Sem citar o programa ProBrasil, lançado pelo Ministério da Casa Civil e que prevê a realização de obras públicas para ajudar no crescimento econômico, o ministro criticou a utilização de recursos do governo. A retomada do crescimento virá pelo investimento privado. A solução para sair do buraco não pode ser cavar mais fundo, não pode ser repetir a mesma estratégia, fazer um novo PAC. Então é evidente que isso aí pode ter até um ministério ou outro que tem uma ideia dessa, mas na verdade isso não encaixa. Nesta quarta-feira, os ministros da Economia e da Casa Civil deram juntos uma entrevista coletiva. O general Braga Neto reforçou que o programa de governo será seguido e negou qualquer divergência com Paulo Guedes. Quem dá esse caminho é exatamente a palavra final, é a economia, se é possível ou se não é possível. E quem decide é o presidente da República. Olha, eu não sou economista, aliás, não consigo administrar nem o meu salário direito. Agora o que falou aí o Paulo Guedes, até quero que você de casa mande a sua opinião no nosso Facebook. Eu achei um pouco estranho, não faz muito sentido. A retomada do crescimento da economia do país tem que vir no setor privado. Ou seja, o comércio, a indústria é que vai ter que levantar o Brasil de novo, sem investimento do governo. Espera aí. Mas para o comércio, para a indústria produzir, ele tem que ter o comércio, o varejista para comprar. O comércio para sobreviver tem que ter o cliente para vender. E se o cliente não tiver dinheiro? E o cara que vai sair de uma crise depois de três meses desentregado, vai sair gastando o que ele não tem? Essa é a pergunta que eu não quero calar. Sem investimento público vai se retomar o crescimento da economia? Você acredita nisso ou não? O ministro só está tentando agradar o presidente Bolsonaro. Flexibilizar aí mais alguns segmentos que podem funcionar. O presidente defende a abertura geral do comércio, o fim da quarentena, o fim do isolamento. Só que o ministro da saúde, o Nerso, o Nerso Paralbaixo, o Nerso Sonolento, hoje, inclusive, de manhã, já circulava aí nos noticiários de que ele é contra o fim do isolamento, contra o fim da quarentena e a favor, inclusive, do fechamento do comércio. Quer dizer, está indo na contramão do que quer o chefe dele, o presidente Bolsonaro. E aí você sabe como é que dá. Mexer no homem, mexer em besteiro. Está pulando dois. Para pular o terceiro, agora que é a atriz da Globo lá. A Regina Duarte. Essa está para pular a qualquer momento. E aí, o Nerso Paralbaixo, se não dançar conforme a música do patrão, comandante, capitão Bolsonaro, pula também. Quem está seguro é o Paulo Guedes, que está fazendo tudo certinho, conforme o patrão manda. Bom!